Mais um super produto da Topic, pessoal. Agora eu estou com a espátula de tirar pneu e extrair pneu e câmera de ar. Muito top, ó. Presta bem atenção nos detalhes, pessoal. Tem aqui como prender uma na outra, ela fica fixa uma na outra, ok? Essa primeira espátula você vai encaixar e isso aqui vai encaixar no raio para você fixar ela. E com a outra, o legal dela, pessoal, que eu acho interessante, que é ter uma pegada melhor que a outra espátula, você consegue tirar com menos força. Encaixou essa, você acaba de tirar com essa espátula. Produtos de super qualidade, dá para ver aqui no material, no design da Topic. Então, ó, uma dica muito bacana, espátula da Topic. Uma ótima opção para você, bem bacana mesmo, galera. Valeu!